Olá pessoal, eu sou a Lulupa, faço parte da equipe Level Up, aproximadamente uns oito anos, trabalho na central de suporte. Meu objetivo hoje é compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu adquiri ao longo desses anos e um assunto bastante questionado, que é o compartilhamento de contas. E o que seria um compartilhamento de contas? É um empréstimo da sua senha de jogo para um amigo, ou deixar o seu amigo jogando na sua conta por um período, ou até mesmo compartilhar a mesma conta de jogo com uma ou mais pessoas. E isso, galera, é uma prática perigosa. Além de ser uma prática não incentivada por nós da Level Up, ela pode também colocar em risco a titularidade da sua conta. A partir do momento que tem uma pessoa acessando a sua conta, ela pode modificar os seus dados, mexer no seu personagem, nos seus itens, ou até mesmo incluir algum dado lá no seu cadastro e depois entrar em contato com a gente do suporte, reivindicando a titularidade dessa conta. Portanto, galera, cuidado! Se estiver alguém nessa situação, como colaboradora e também como jogadora, eu aconselho que faça alteração da senha, não apenas da conta de jogo, mas também da conta Level Up. O intuito é para proteger a sua conta. Se for se sentir mais seguro, realize também a alteração do e-mail de cadastro. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei ou qualquer outro assunto, abra um ticket aqui para a Central de Suporte da Level Up. Se você não souber fazer isso, é só acessar o vídeo Como Abrir um Ticket. Lá tem um passo a passo ensinando como que você pode fazer para entrar em contato com a gente. Pode ter certeza que será um prazer atendê-lo. Falo por mim e também pela minha equipe. Bom, galera, é isso. De verdade, eu espero ter compartilhado um pouco com vocês, ter contribuído um pouquinho mais da experiência que vocês já possuem aqui na Level Up, ok? Até uma próxima!